Vai, sua marca. Aí a saída, finalíssima dos 100 metros dado livre, vai para o título brasileiro, valendo medalha de ouro aqui no Parque Aquático Júlio de la Mara e do Complexo do Maracanã. E olha que boa saída que teve a Michelle Lenhardt. A Tatiana Lemos não saiu tão bem assim, mas vai se recuperando na prova. A Jessica já está realmente muito forte em busca desse recorde sul-americano para tentar a pontuação para o Flamengo de 70 pontos. 26, 17 o parcial da Jessica, em grande ritmo e em grande diferença para a bonificação do Flamengo. Ela vem para os últimos metros de prova. Prova dos 100 metros, a do livre apenas uma ida e voa corpo de vantagem. A briga fica pela segunda colocação. Tatiana Lemos, a raia 4, por enquanto é a segunda colocada. Jessica Hardt vem para tentar o recorde sul-americano, 54 e 2. Ela bate o tempo no recorde sul-americano, consegue realmente os pontos para o Flamengo. Muita vibração da equipe rubro-negra aqui no Parque Aquático Júlio de la Mara, hein? Aí a Jessica Hardt agora deixando a piscina. Ela que cumprimentou a Tatiana Lemos Barbosa, que terminou na medalha de prata com 55,94. Não deu para o índice, mas a Tatiana Lemos Barbosa é a melhor brasileira aí nessa prova. Obrigada.